Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a estrutura de barramento da bivô central, tá? Isso que a gente chama de piscinão. Está aqui, estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o modelo de piscinão que tem aí aproximadamente cerca de 1 hectare de área, tá bom? E ele tem mais ou menos cerca de uns 10 metros de profundidade. Então vai armazenar aí em torno de 100 mil metros cúbicos de água, tá ok? Então ele é utilizado para abastecer esse pivô menor que está aqui do lado, certo? E tem os outros pivôs que tem aqui em volta também, tá bom? Bom, a estrutura do piscinão basicamente, né, tem a parte de corte, aterro e a parte de lona, tá? Então essa lona aqui, eles trabalham com lona de mil micras, ou seja, é uma espessura hoje das mais recomendadas. É uma máquina que executa a solda. Então você tem placas, olha, só para você ter ideia, a placa começa aqui, tá? E eu vou dar alguns passos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. Eu não sei ao certo se é 7 metros de largura cada bobina. E aí vem fazendo a solda até se ter esse padrão. Então ali foi colocado o conjunto de bombeamento, tá? Aparentemente uma boa de 200 cavalos, mais ou menos uma faixa. Naquela ponta é a tubulação de entrada, ó. Nós temos ali 4 tubos que está entrando a água para encher esse piscinão. Ele não está cheio aqui, parece que está na metade, aproximadamente. E ali a estrutura de bombeamento. Como o bombeamento, né, é feito em balde, ele precisa romper essa estrutura. Qual que é a grande vantagem de eu utilizar o tubo de PAD? Que ele permite fazer ele ser flexível no piscinão. Muita gente faz a tubulação furando o piscinão, a estrutura. Hoje não tem se utilizado muito por conta de rompimento, né? Aqui, ó, você faz a estrutura submersa, né, superficial na água, ok? A estrutura vem com polietileno, tá vendo? Aqui tem uma luva que faz o encaixe, passa para a tubulação. Tem uma estrutura para não romper. Tem aqui as ancoragens, né, que vão resistir a essas tensões. Aqui a válvula ventosa, como é colocado no ponto mais alto, tá bom, pessoal? A válvula para tirar o ar e para permitir a entrada de ar também. E aqui a tubulação descendo. Lá embaixo, enterrado, não dá para ver. E aí sai para o tubo de PVC para ir para aquele pivô grande lá. E essa tubulação menor aqui, né, que vai alimentar esse pivô menor aqui do lado, tá bom? Cerca de uns 20 hectares. O outro lá em torno de 120, 140 hectares. Não estou lembrado ao certo, ok? Então assim, é o modelo. Recomendo trabalhar com o piscinão dessa forma, tá? Quando o piscinão é muito profundo, ok? E no caso de você trabalhar com o piscinão mais raso, aí não. E a bomba pode ficar na parte superior e coletar com a sucção lá embaixo. Mas esse caso específico, que é pivô, eu recomendo vocês trabalharem dessa forma. Bomba, balsa no piscinão e fazer essa estrutura de ancoragem. Vai ficar muito mais simples. Reparo, se porventura a lona perfurar, é muito, muito mais simples. E você diminui muito o risco de rompimento dos piscinões, tá bom? Então essa é a minha recomendação. Se tiver algum comentário, escreva aqui. E se você gostou desse vídeo, envie para mais alguém essa informação, ok? Forte abraço.